O ex-presidente Lula, mesmo depois de ouvir as acusações do presidenciável Ciro Gomes, responsabilizando-o pela corrupção nos governos petistas, disse em mais de uma oportunidade que vai procurar o Ciro para ter o seu apoio. Evidente que no segundo turno da disputa presidencial. Quando Lula dizia isso, Ciro riu e voltou a dizer que Lula é um enganador de serpente. Antes, Lula respondeu a Ciro quando este insinuou que ele, o ex-presidente, foi o responsável pela eleição de Bolsonaro, que quem ajudou a eleger a Bolsonaro foi o... E Lula respondeu que quem ajudou a responder o Bolsonaro foi o Ciro, que foi para a França no segundo turno da disputa, para não votar em Haddad. E ironizou. Lula ironizou. Espero que dessa vez ele, naturalmente Ciro, não vá para a França. Antes, Ciro disse que Lula não podia ter ido para a França, pois naquela época estava preso. Mesmo assim, no final do debate, Lula reafirmou que vai procurar o Ciro, pois ele é um dos três brasileiros de quem o ex-presidente gosta. Aliás, a candidata do PL à Câmara Federal, Mayra Piero, conhecido como a Capitã Cloroquina, foi citada por Bolsonaro como uma das mulheres que haviam sido agredidas na CPI da Covid-19 no Senado Federal e que não teve a defesa da senadora Simone Tebeti, uma das que mais acusaram Bolsonaro de ser grosseiro no trato com as mulheres.